Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Começam a valer as novas regras do cheque especial. A partir de agora, o consumidor vai contar com juros mais baixos. Para muita gente, controlar as finanças não é tarefa fácil, ainda mais quando se tem um limite de crédito disponível, como é o caso do cheque especial. Nesse caso, o sonho pode se tornar um pesadelo. Usei e acabei endividando e até hoje não consigo pagar. O limite vem, mistura com o seu pagamento, você não consegue controlar uma conta com a outra. Eu fiz umas continhas que, se eu utilizar o cheque especial, eu chego a pagar até 170% da minha dívida num ano, então não vale a pena. Segundo o Banco Central, o cheque especial é mais utilizado por clientes de menor poder aquisitivo e pouca educação financeira. Por isso, para evitar penalizar os mais pobres, o Conselho Monetário Nacional decidiu que os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. O conjunto das regras é um momento para a reflexão do cliente com relação ao uso do cheque especial. Mesmo que seja uma pessoa que não utiliza, então verificar se o limite que está sendo disponibilizado é adequado ou não, rever seus limites. E aqueles que utilizam, mesmo tendo essa redução da taxa de juros, verificar também se não pode também buscar uma alternativa que seja mais adequada à sua necessidade. Hoje, os bancos disponibilizam cerca de 350 bilhões de reais para seus clientes como limite de cheque especial. Todo esse volume, mesmo que não utilizado, representa custo capital para a instituição. Por isso, a partir de agora, os bancos vão poder cobrar uma tarifa mensal pela disponibilização do limite para quem tem crédito superior a 500 reais. A possibilidade de cobrança de tarifa, ela vai poder ser feita a partir de 6 de janeiro para os novos contratos. Então, se for um contrato que já tenha com o banco, aí só a partir de 1º de junho. O secretário especial de Cultura falou hoje sobre o apoio do governo federal ao setor do audiovisual. Nós estamos preparando um projeto muito grande. Ouso dizer que é o maior projeto de fomento às artes jamais realizado no nosso país para ser lançado muito em breve, no final desse mês de janeiro. Eu acabei de empenhar 700 milhões de reais no final de 2019 e nós vamos começar a lançar editais agora, a partir do final de janeiro, início de fevereiro, uma série de editais para cinema, para TV, para video on demand, para produções em todo o setor do audiovisual, para que esses 700 milhões de reais possam ajudar efetivamente no patrocínio de filmes, de séries, de TV, de todo tipo de produto ligado à indústria do audiovisual. E o governo agora termina aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!